Música Setembro é o mês farroupilha, uma das marcas do nosso estado é o chamado rock gaúcho, tchê! É muito mais que um estilo musical, o festival do rock gaúcho reúne alguns dos principais nomes deste cenário Isso no próximo final de semana, uma baita festa Com a gente, a banda Dóris em Crenqueira, isso mesmo, Dóris em Crenqueira, que vai estar no palco Sejam bem-vindos, muito rock, é hard, é glam, é tudo junto, é por aí? Não Não? Tá bom Gente, Dóris em Crenqueira carrega a bandeira Vocês gostam desse rótulo, rock gaúcho? Acho que ele tem função ainda? Eu acho que o rock gaúcho, ele é um rótulo que serve somente para identificar as bandas Deixa eu ver aqui se está funcionando o pirulito aqui, que já estão nos sabotando É, não funcionou Então, assim, ó, TV ao vivo, a gente faz tudo ao vivo, né? Troca o microfone, alô, uau! Metal, funcionou, claro, é isso aí Então tá Detalheira, vocês não são, mas eu sou do hard e sou do glam, cara Então, comigo tem que ser berrado Bora, vamos lá E aí, meninos? Tranquilo? Tranquilo Vamos de novo, rótulo rock gaúcho Tem essa série de... é rock, ponto, é isso Porque tem uma série de rótulos Aí eu já falei glam, já falei hard rock, mas a gente tem o nosso aqui Que é o rock gaúcho que engloba vários estilos Funciona ainda esse rock? Eu acho que funciona a partir do momento que a gente usa o termo rock gaúcho Para identificar bandas que são daqui do sul E não como um gênero, como um tipo de sonoridade Até porque, dentro desse festival mesmo, temos várias bandas com sonoridades diferentes Inclusive nós, somos uma das bandas que trazem um som Que poucas bandas se assemelham aqui no estado Então o rock gaúcho serve para aglomerar esse grupo de bandas E não para identificar como um estilo, como um gênero em si Bom, esse é o Pedro Quem falou antes e me vetou foi o Henrique Agora eu quero que você explique, Henrique Se não é glam, se não é rock Dentro do estilo rock gaúcho Já que vocês fazem um som diferente O que a gente poderia classificar? Estou lembrando aqui, Take La Baby vai se assemelar para o punk rock O Rosa Tatuada está mais para o hard E aí, onde é que você se enquadra nesse baile todo? Cara, eu acho que a gente tem uma onda assim, meio hard Mas a gente tem uma onda também meio no vento E acho que isso é o mais forte da gente Aí puxa para o grunge também? Também, também um pouco Agora você chega em um acordo A gente está sempre brigando e discutindo a respeito disso É que rótulos são difíceis Cada um deve se curtir um som diferente, sei lá Ele falou ali do hard Tu com esse cabelo do Nick Six aí Lembra muito, vai lembrar Tu já está para o ano dos anos 90 Eu gosto muito dos 90 Soundgarden, está com o cara de Pearl Jam E vocês conseguem se harmonizar ali entre os quatro? Claro, eu acho que inclusive um dos fortes da banda assim É a mescla de influências Isso que é bom Como a gente tem em cada um uma influência diferente E nem por isso a gente deixa gostar da influência do outro Eu gosto muito do hard rock Que o Henrique gosta, que o Schuller, que a batera gosta Salve Schuller, salve Woody que não estão aqui hoje acompanhando a gente Mas então eu acho que esse rótulo Ele não é muito válido a gente usar Para com nós mesmos O Gaúcho falando com o Gaúcho não faz sentido Isso, eu acho que Boa Eu acho que agora tu explicou bem Se a gente for falar lá fora Vai ter a questão da linguagem Vai ter um pouco da sonoridade também Tem gente que trabalha, por exemplo Estou lembrando aqui Dá para botar o Victor Ramil? Dá, já foi incluído várias vezes E a gente vai falar de milonga Vai falar de coisas que até nem são propriamente do Gaúcho Mas do Gaúcho Podemos falar até assim da Fresno A Fresno é rock e gaúcho Claro, é verdade Eles são daqui Apesar de fazer um som bem dos anos 90 Eles têm muita coisa com milonga Tem muita coisa que remete ao sul Então a gente não pode fugir da nossa cultura O Lucas tem essa característica de mexer em tudo Misturar tudo Pois é Bom, rapaziada Vocês vão... Como é que vai ser essa experiência de dividir o palco Com a gente... Eu não posso falar a palavra aqui Mas vamos dizer aqui As gurias veias já Do rock e gaúcho Os dinossauros As tinavéas As tinavéas O rock e gaúcho fica mais elegante Enfim Dentre esses Quais vocês se identificam Até mesmo nessas diferenças que vocês têm Tu e o Henrique e o Pedro, por exemplo Ah, eu acho que nisso A gente pode falar pela banda toda Pela amizade que nós temos Com o Jacques E com o pessoal da Rosa Tatuada E com o pessoal da Cachorro Grande Por sermos muito próximos ao Boizinho Que é a batera da Cachorro Acho que essas são as duas bandas Com quem a gente mais se identifica E mais tem vínculo Tem laço, sabe? Não, show de bola Boizinho Grande Gabriel Na praia era Lá em Capão A gente conhecia como Gabriel É do hard Esse aí gosta do hard A fu Vamos fazer o seguinte A gente tem uma promoção Na nossa fanpage Vou chamar agora Para essa grande festa Do rock e gaúcho Celebrando a nossa música Então vamos chamar a promo É isso? É roda ou chama aqui? Chama aí Já chamei Foi Está aqui Pronto Está aqui Já chamei Está no telão Você Mais um amigo Quer ir no festival Do rock e gaúcho Então Se você quer ver Rosa tatuada Cachorro grande Que a gente acabou de falar Nenhum de nós Armandinho E Doris em crequeira Você tem que fazer o seguinte Tem que curtir esse post Que está na nossa fanpage Facebook.com Barra Ubra TV Curte o post Compartilha esse post Em modo público Para todo mundo ver Para todo mundo celebrar O rock e gaúcho Marcar um ou mais amigos Que você quer levar No evento Então vai lá Marca o seu crush Marca o seu parceiro de banda E aí Com toda essa função aí Que é bem fácil Bem fácil Bem barbadinha Você vai concorrer então A par de ingresso Para o festival Do rock e gaúcho Vai estar todo mundo Celebrando Isso no domingo Tá? Estou aqui Domingo Agora estou lá Domingão então A gente vai estar com você Celebrando Eu já ouvi o som Até a gente já rodou um clipe aqui Há um tempo atrás Conexão RS Então um pouquinho Eu já conheço Vamos com Wolverine sempre falou Muito bem de vocês O Dado O famoso Dado Um abraço para o Dado A turma da Franking House Vamos rodar a primeira Qual que vai ser? Vamos tocar Uma música que saiu Nesse disco Que a gente lançou Há algumas semanas Há alguns meses Mas antes eu queria falar De uma promoção Que a gente tem para a galera Um par Para quem não conseguir Esse par de ingressos Para ir no show A gente tem um Cupom de desconto No site Que vende os ingressos Quem for comprar o ingresso No site Bota o cupom de desconto 50 dólares Tudo com letra maiúscula E você tem 50% de desconto Nos ingressos Para o Festival Rock Gaúcho Que beleza Não tem desconto Ô meu Eu queria lembrar a galera Que esse desconto Vale também Para o ingresso físico Que está sendo vendido Na loja Good Music Também Lá com o Ney Vansori Com o Ney Isso Gente Então a música A gente vai ouvir agora? É Acabe Bem Acabe Bem É a faixa 2 do nosso disco É a faixa 2, né? É a faixa 2 do nosso disco E vamos soltar ali o Rock Se não era Vai ser agora No próximo bloco Tem o quadro Atrás do volante Aqui no Conexão RS Isso mesmo Você aí A gente vai acompanhar A segunda parte Da reportagem Que conta Como foi a viagem Da nossa equipe Para o Rally Mitsubishi Motorsport Em Curitiba Antes Tem Dóris em Cranqueira Manda ver, gurizada Eu tenho a data Tatuada no meu braço Pra lembrar Daquele dia Que você resolveu E sair sem me avisar Mas nem por isso Você pode me julgar E dizer que tá errado E a vida é sua E eu espero te ajudar A enxergar o outro lado Se o teu orgulho Um dia se calar E resolver Dar uma chance Pra si mesmo Veja nos bolsos O bilhete Que eu deixei Pedindo pra que tudo Acabe bem Ainda que eu não veja A chance De fazer Tem rock and roll E Equadoris em Cranqueira Quem é a Dóris, hein? Vamos explicar Agora faz anos Que eu quero perguntar isso pra vocês Nem o dado lá O Valverino Só me explicar Quem é a Dóris Da onde saiu E por que ela é em Cranqueira Desse jeito? Ah, eu acho que a Dóris Ela é mutante, né? Ela transita o tempo inteiro De forma, gênero, cor, idade Então a Dóris pode ser vários personagens Já foram alguns nessa fase que a gente tá vivendo Esse personagem é a Cida Pimentel Que é a capa A Cida! Grande Cidão! Nessa fase É a Cida porque ela fez a capa do nosso álbum E tal E porque a gente acha que ela representa A imagem em Cranqueira De uma Dignadoris Então É verdade Fica pra essa fase assim A Cida com a definição perfeita Um beijo pra Cida Um beijo, um beijo E é em Cranqueira, tá? Um beijo e muito obrigado Isso E bota em Cranqueira nisso Gente, o que a gente vai ouvir agora? Então A gente foi convidado pra fazer o programa E a gente sempre fica naquela Em cima do muro A respeito de De tocar as nossas músicas do disco Que são todas com uma pegada Com guitarra, bateria e tal E pra fazer no acústico é bem complicado Então a gente resolveu trazer Músicas novas Que legal Músicas que foram feitas Compostas depois do disco Então fica uma novidade E é a primeira vez que a gente tá tocando essa música ao vivo Sério? Adoro isso Exclusivo, é só nossa É exclusivo, é exclusivo Que maravilha Obrigado, me sinto lisonjado Não, a gente agradece o espaço De estar mostrando o trabalho Viu? Uma troca A gente oferece espaço Com certeza Vocês nos dão esse presente Uma versão exclusiva de Tóris A encrenqueira com o quê? É, o nome dessa música é O que você quer de mim? E ela foi escrita Algumas semanas atrás A gente tá em um processo de gravação Em casa mesmo Dessa música Que massa E vamos dar uma polinha aí Pelo menos um pedaço dessa música Pra galera já ir conhecendo Muito obrigado Dóris encrenqueira com vocês Aqui no Conexão e Rest Tudo que eu preciso é desligar o meu telefone Pra não ter que me lembrar Das respostas Das respostas Pras perguntas que Você insiste em fazer E das coisas que você vai me pedir O que você quer de mim? Porque não tenta esquecer De uma vez Nós já chegamos ao fim Mais de um milhão de vezes O que você quer de mim? Tem a agenda aqui da Dóris encrenqueira Vamos rodar o VT antes Pra chamar aí? Pode rodar, vai! Festival Roque Gaúcho Edição Independência Os maiores nomes do Roque Gaúcho Num só lugar Todas as informações no site festivalroquegaúcho.com.br Dias 23 e 24 de setembro No auditório Araújo Guiana E uma dessas feras do Roque Gaúcho Tá aqui com a gente Dóris encrenqueira Yeah, rock and roll Tem promoção no de vocês? Tem promoção 50% Mas deixa eu liberar a minha Que é o seguinte A minha é na faixa, tá? Se ganhar aqui Tá na fanpage da Obra TV Bota lá aqui A fanpage da Obra TV Você curte Compartilha o card Comenta E você tá concorrendo então A um par de ingressos São alguns pares de ingressos Pra você então ir pro festival do Roque Gaúcho Tem que curtir, compartilhar E fazer tudo aquilo que você tem que fazer Que tá escrito aí, tá bom? É pra levar na faixa Mas se não conseguir ali Tem como conseguir com vocês Um descontaço Como é que funciona? É um descontaço A sua é na faixa pra galera E a nossa é para todos E não é um sorteio Então assim Quem quiser comprar ingressos Com 50% de desconto É só botar o cupom 50DORES Tudo junto Com letra maiúscula No site da compra Ou na compra do ingresso físico Na loja Good Music Muito bem Meninos, agenda Sei que você tem show agora Maral, né? Temos Maral no sábado A gente vai fazer uma festa Bem bacana Do lançamento do nosso disco No interior Tá É o primeiro show de lançamento No interior Legal E a gente toca Vai dormir Volta pra Porto Alegre No outro dia de tarde A gente tá no Araújo Pra fazer o segundo dia Desse festival aí Que promete ser muito, muito, muito irado E dia 29 em Santa Cruz E dia 29 em Santa Cruz Mais informações Tá aqui na fanpage Dóris Encrenqueira Pra fechar Meninos, sejam sempre bem-vindos Muito obrigado A gente quer ver mais vocês por aí Fecha com Dóris Encrenqueira Obrigado, amanhã Tem programa especial A partir das 6 da tarde 10 e 15 Tem o horário alternativo Obrigado pela audiência Dóris Encrenqueira Rock and Roll Isso aí Somos nós então Que agradecemos Pra fechar Também mais uma música nova Pra galera Essa se chama A Nuvem É uma das músicas Que mais nos representa E representa Os nossos sentimentos Sobre o rock E sobre essa cidade Sinto uma angústia Por não ver as estrelas Do céu da minha cidade Eu só Dóris Encrenqueira